Fala aí pessoal, o filme da história da sua vida, o que te impede de fazer? O que está te impedindo de fazer? O que não está deixando você fazer as coisas que você gostaria de fazer? O que está te impedindo de transformar a sua vida numa vida maravilhosa? De transformar o filme da história da sua vida num filme espetacular, num filme maravilhoso? Eu vou te ajudar hoje e vou te dizer o que realmente está te impedindo de fazer. Não é nada disso que muitas vezes você pode achar que está te impedindo de realizar coisas, de fazer melhoras significativas na história do filme da sua vida, de conseguir realizar sonhos, de conseguir atingir propósitos, objetivos dos quais você almeja. Aquilo que te impede de realizar o que você gostaria de realizar no filme da sua vida é muito simples, está dentro de você, na verdade, são os seus pensamentos. A forma como você pensa é o que te impede de fazer aquilo que você gostaria ou aquilo que você tem que fazer. A forma como você pensa é simplesmente isso que é a barreira que você deve enfrentar, é a única coisa que você tem que se preocupar, que você tem que ter atenção é na forma como você pensa. Se você pensar que aquilo que você tem que fazer é muito difícil, é complicado, ou depende disso, ou depende daquilo, ou se não tiver isso eu não consigo, se tiver isso eu não consigo e tal, você simplesmente está produzindo as dificuldades, está transformando as dificuldades que te impedem de fazer uma melhora muito significativa na história do filme da sua vida, você está produzindo essas dificuldades, você está gerando essas dificuldades, você está alimentando essas dificuldades. São duas formas diferentes de pensar, e isso é uma escolha, isso é uma decisão que nós tomamos na nossa vida, certo? Se eu estou gerando pensamentos que aumentam as dificuldades, ou simplesmente vão expondo para mim as dificuldades, eu boto foco nessas dificuldades, é isso que me impede de fazer. Não são as dificuldades, é a minha forma de encarar essas dificuldades, a minha forma de enxergar essas dificuldades, a minha forma de pensar sobre essas dificuldades. Se eu começo a pensar de uma forma diferente, que apesar de ter dificuldades, apesar de ter desafios a serem cumpridos, apesar de ter barreiras a serem ultrapassadas, eu vou ultrapassar essas barreiras, eu vou partir para dentro, eu vou cair para dentro porque eu vou conseguir fazer, eu vou conseguir realizar, eu vou conseguir gerar mais renda para mim, eu vou conseguir encontrar o amor da minha vida, eu vou conseguir me livrar dos meus problemas emocionais, das minhas dificuldades, das minhas angústias, de tudo aquilo que eu estiver vivendo, de tudo aquilo que eu estiver sofrendo. A forma de pensar muda tudo, a forma de pensar muda tudo, o que te impede de agir, o que te impede de entrar em ação, é só o seu jeito de pensar, são as suas crenças, as suas determinações, aquilo que você impõe para você como uma barreira, você está impondo essas barreiras para você, você está transformando barreiras que são totalmente transponíveis, porque são dificuldades a serem enfrentadas que só vão te transformar uma pessoa muito melhor em barreiras intransponíveis, em barreiras que se transformam, que ganham uma proporção de tamanho tão grande, tão grande, tão grande, que você fala assim, não dá mais para andar, eu vou parar aqui porque esta barreira, ela é gigante, ela me travou, isso aqui me parou, isso aqui não me deixou avançar, isso aqui não me deixou seguir em frente, na verdade, é só a sua forma de pensar, é só a sua forma de pensar, se esta barreira que está na tua frente estiver muito grande, você dá a volta, você escala por cima dela, você derruba, você implode essa barreira, e você segue em frente, é a sua forma de pensar que está te impedindo de agir, não é a falta de grana, não é a dificuldade de encontrar alguém, não é a sua dificuldade interna, não são os seus sentimentos, não são a sua forma de levar a sua vida, é uma escolha, você pode escolher os seus pensamentos, você pode escolher a forma como você quer pensar, você pode escolher a direção que você gostaria que os seus pensamentos tomassem, para isso, você só precisa ter atenção, atenção a forma como você está pensando, se você está botando barreiras na sua cabeça, tenha isso em mente, eu vou jogar essa semente na sua mente, você faz essa semente crescer uma árvore bonita para gerar frutos, você está pensando errado, é só isso, você está pensando de forma equivocada, você está com seus pensamentos te atrapalhando, é só isso, e como é que você sabe, como é que você descobre, se os seus pensamentos estão te levando para um lugar errado, que vão te impedir de fazer coisas espetaculares, no filme da história da sua vida, ou se os seus pensamentos estão te levando para um bom caminho, o caminho da prosperidade, da felicidade, da saúde, do amor, da alegria, como é que você faz para diferenciar um do outro, você usa o seu GPS emocional, o seu GPS emocional, ele vai te indicar que tipos de pensamentos você está tendo nesse momento, então é muito simples, pensamentos, sentimentos positivos, sentimentos negativos, se você está tendo, como você está se sentindo, como você se sente nesse momento, como você se sente em relação a um problema, a uma dificuldade, ou uma atitude que você tenha que tomar, ou algo que você tenha que fazer, que você não está conseguindo fazer, você para e pensa, como eu estou me sentindo nesse momento, conforme você estiver se sentindo, ou seja, se isso estiver te gerando, pensamentos negativos, se isso estiver te gerando sentimentos, de tristeza, angústia, raiva, ciúme, ou qualquer outro tipo de sentimentos, classificados, como sentimentos ruins, ou seja, aqueles que nos fazem mal, significa que os seus pensamentos estão equivocados, então você pode transmutar os seus pensamentos para coisas boas, e se der certo, e se acontecer legal, e se eu conseguir, e se eu der um jeito, e se eu tiver uma solução para isso, e se eu tiver uma solução, e esse problema for eliminado da minha vida, e se eu conseguir, através de exercícios, através de vontade, através de força, eu for eliminando esses problemas da minha vida, pronto, você começa a se sentir melhor, a partir do momento em que você está se sentindo bem, você está no bom caminho, então use o seu GPS emocional, para você saber que tipo de pensamentos você está tendo, porque conforme forem os seus pensamentos, você vai conseguir ou não conseguir, você vai passar por cima de um problema feliz, alegre e cantando, ou você vai simplesmente se submeter a esse problema, você vai acabar sendo engolido, engolida por esse problema, porque os seus pensamentos estão te afundando, estão te levando cada vez mais para esse lugar, em que você não quer estar, para esse lugar do problema, da preocupação, da tristeza, da angústia, da falta, da carência, da não saúde, da não felicidade, esses lugares todos, nós nos colocamos nele, através da forma como nós pensamos, então o que é que te impede de fazer, o que te impede de agir, o que te impede de fazer, é a forma como você está pensando, se você estiver com dificuldade, de transmutar os seus pensamentos, pensamentos de positivos para negativos, basta você usar a sua criatividade, a sua capacidade de criação, você está criando o tempo inteiro, você está o tempo inteiro em processo de criação, ou você está criando coisas negativas, ou você está criando coisas positivas, você nunca para de criar, é o tempo inteiro criando, ou para um lado ou para o outro, pode ser num grau mais alto de felicidade, de alegria, de positividade, ou pode ser para um grau maior de negatividade, de tristeza, de angústia, de isso eu não consigo, isso não dá, isso me falta, mas eu tenho que ter aquela pessoa, senão eu não consigo fazer, eu tenho que ter isso, senão eu não consigo acontecer, eu tenho que fazer não sei o que, senão eu não vou ter uma solução, ou seja, você está criando pensamentos, que vão te impedir de realizar, e de fazer aquilo que você quer, estão te impedindo, de sair do lugar onde você está hoje, para que você possa ir para um lugar muito melhor, para um lugar de saúde, de paz, de amor e de felicidade, e os seus pensamentos direcionados, ou seja, quando você dá a direção correta para os seus pensamentos, eles te elevam, eles produzem em você bons sentimentos, bons sentimentos vão produzir uma vibração boa, e a partir do momento em que você começa a pensar, que vai dar certo, que vai rolar, que vai acontecer, que você vai vencer os seus desafios, que apesar das dificuldades, que apesar dos percalços, que vão aparecer no meio do seu caminho, você vai conseguir, você vai conseguir, você já conseguiu, você vai ter o que você quer ter, você vai pegar aquilo que é teu por direito, porque você tem muito merecimento, você é um ser humano, você é um ser espiritual, feito de luz e de amor, você é imagem e semelhança do Criador, você é um ser divino, você é uma ser divina, você tem toda a capacidade de fazer, você tem todo o merecimento de conquistar, você tem todo o merecimento de conseguir, basta você coordenar e direcionar os seus pensamentos, para esse lugar, eu vou fazer, eu vou fazer, o que te impede de fazer, não são os problemas que você pode vir a ter, não são as dificuldades que se impõem no meio do seu caminho, o que te impede de fazer, é a forma como você pensa, a forma como você enxerga, se você começar a enxergar diferente, se você começar a enxergar de uma forma positiva, se você começar a enxergar e pensar, de uma forma que te eleve, que te leve para frente, em que você tenha a força necessária, suficiente para sair dos seus problemas, você pode ter certeza, que isso vai acontecer, comece com uma coisa menor, comece com uma coisa pequena, algo que de repente você jura, que você não consegue fazer, que você jura que você não pode fazer, e a partir desse momento, comece a pensar diferente, comece a pensar, sim eu posso, eu consigo, eu posso, eu consigo, vai trabalhando esse pensamento, e se você puder, repita os pensamentos, na sua mente objetiva, para que esses pensamentos, eles se tornem, imagens reais, ou que eles fiquem marcados, no seu subconsciente, a partir do momento, em que você pegou bons pensamentos, pensamentos de vitória, pensamentos de conquista, pensamentos de coragem, de confiança, de fé, de amor, de, de, enfim, sabendo que vai dar certo, sabendo que as coisas vão dar certo, para você, e você firma esses pensamentos, e repete eles, eles se entranham, no seu subconsciente, a partir do momento, em que eles se entranham, no seu subconsciente, e que você, já está com uma vibração melhor, que você já está, o seu GPS emocional, já está te indicando, que as coisas realmente vão dar certo, porque você está sentindo, que as coisas vão dar certo, você está sentindo isso, dentro de você, a partir desse momento, você preparou, a ferramenta, para poder entrar em ação, né, a gente não deve, entrar em ação, quando a gente não está fortalecido, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, e harmonizados, em vibração de energia, antes da gente se preparar, para a gente poder entrar em ação, é, é muito importante, que a gente, se a gente não se prepara, para poder entrar em ação, a chance, da gente quebrar a nossa careta, é muito grande, é muito grande, porque, é fundamental, que você acerte a base, dos pensamentos, que você saiba, que vai dar certo, que você saiba, que você vai conseguir, que você saiba, que aquela conversa, vai rolar legal, que você saiba, que você vai ter chance, força, capacidade suficiente, de sair do lugar, em que você está hoje, seja, é, é, um lugar de estado emocional, ruim, negativo, ou se você tiver, algum problema, de âmbito financeiro, de âmbito profissional, de âmbito de relacionamento, acredita, que vai dar certo, acredita, que vai dar certo, começa a impor, para você, esses pensamentos, a única coisa, que te impede, de fazer aquilo, que você quer, a única coisa, que te impede, são os seus pensamentos, é a sua forma, de pensar, o seu jeito, de pensar, a escolha, que você está fazendo, muitas vezes, sem prestar atenção, inconscientemente, dos pensamentos, que estão tomando conta, da sua mente, essa é a única coisa, que te impede, de fazer, a gente vai vivendo, a nossa vida, de uma forma, muito relaxada, de uma forma, tranquila, e a gente não para, para prestar atenção, em como nós estamos, pensando, né, e de repente, nós começamos, a nos sentir, mal, esquisitos, carentes, com falta, e tudo mais, e a gente não sabe, o que fazer, em relação a isso, e aí a gente começa, a sentir, que estamos com problemas, e a partir do momento, que nós entendemos, que estamos com problemas, a nossa forma, de pensar, está tão equivocada, que a gente fala assim, eu tenho problemas, eu tenho problemas, e tenho problemas, sérios e graves, não acredito, que você esteja mentindo, não acredito, que você não tenha, realmente, problemas, mas acredito, muito, que se você firma, essa oração, no seu subconsciente, na sua mente, a chance, de você, não sair, dos seus problemas, é muito alta, é muito grande, então, é só você usar, o seu GPS emocional, sentir, que você não está, se sentindo bem, e aí você mudar, e transmutar, a sua forma, de pensar, em vez de, eu tenho problemas, é, eu vou solucionar, os meus problemas, eu não tenho, mais problemas, eu usei, muito isso, na minha vida, e funcionou demais, funcionou demais, os meus problemas, estão todos, solucionados, os meus problemas, estão todos, solucionados, os meus problemas, se resolveram, os meus problemas, se resolveram, à medida, que você vai, firmando, esse pensamento, na sua cabeça, você vai, tirando, o peso, das, das dificuldades, que de repente, estão aí, na sua cara, que estão te chamando, para você ter, pensamentos ruins, pensamentos, negativos, uma vez, que a realidade, se impõe, à sua frente, mas só que você consegue, consertar isso, ou alterar, esse panorama, a partir do momento, em que você, altera, a sua forma, de pensar, o seu jeito, de pensar, é a única coisa, que te impede, de fazer, aquilo que você quer, é o seu jeito, de pensar, é, a outra coisa, é justamente, o seguinte, quando, a gente está, muito preocupado, com problemas externos, com dificuldades, externas, e a gente, tenta administrar, esses problemas, e essas dificuldades, sem antes, ter administrado, o que se passa, dentro de nós, a nossa chance, da gente, não ter êxito, é muito alta, é muito grande, então, não adianta, por exemplo, você querer, ter mais prosperidade, na sua vida, não adianta, você querer, se livrar, de um problema, não adianta, você querer, enfim, resolver, alguma coisa, algum impedimento, algum buraco, algum caroço, do angu, aí, do filme, da sua vida, se você, não primeiro, resolver, o seu problema, interno, a única preocupação, a única preocupação, que você tem que ter, é na administração, dos seus pensamentos, a partir do momento, em que você, administrou, os seus pensamentos, que você, está se alimentando, de pensamentos, de coragem, de pensamentos, de força, de pensamentos, de prosperidade, de pensamentos, de abundância, de pensamentos, de saúde, a partir do momento, em que você, começa a afirmar, esse tipo de pensamento, dentro da sua mente, você já está, quase que metade, do caminho, andado, para você resolver, qualquer tipo de problema, é muito melhor, que você esqueça, um pouco os problemas, e se ligue, em você, então, faça essa pergunta, para você, como você está, se sentindo, como você está, se sentindo, essa, essa, a resposta, vai te dar, justamente, o entendimento, de o que, e como você, está pensando, como você, está pensando, é o que, vai resultar, na realização, ou não, dos seus sonhos, das coisas, maravilhosas, que você gostaria, de ter, para o filme, da história, da sua vida, então, sinta-se bem, sinta-se, muito bem, tenha, bons pensamentos, pensamentos, de coragem, de realização, de êxito, de sucesso, sabendo, que vai dar certo, sabendo, que as coisas, vão acontecer, para você, sabendo, que tudo, vai rolar legal, quando você, tiver, esses pensamentos, positivos, você, pode ter certeza, que a sua vida, alavanca, isso, ocorre, gente, com milhões, e milhões, de pessoas, no curso, da história, da humanidade, tá, todo mundo, que conseguiu, solucionar, problemas, muito mais difíceis, do que o que, eu e você, temos, muito mais, insolucionáveis, do que, hoje, nós, enfrentamos, conseguiu isso, através, da sua crença, de pensamentos, bons, de pensamentos, positivos, por exemplo, era uma vez, um advogado, num país, de 350 milhões, de pessoas, pensa, um país, de 350 milhões, de pessoas, aqui no Brasil, só para vocês terem uma noção, nós devemos estar aí, em 210 milhões, de pessoas, tá, 210 milhões, de brasileiros, aproximadamente, Pensa agora, num país, de aproximadamente, 350 milhões, de pessoas, que está sendo subjugado, por um outro país, tá, esse país, está sendo dominado, por um outro país, e ele quer se libertar, desse outro país, né, enquanto todas as pessoas, é, tentavam, é, fazer essa, libertação, conseguir atingir, essa libertação, através, da violência, né, da resposta, em violência, a essa subjugação, a esse estado, de domínio, sofrido, apareceu, um advogado, né, que foi se transformando, num líder, e esse líder, conseguiu, livrar, 350 milhões, de pessoas, do domínio, de um outro país, como, sem, é, sem praticar, o, nenhum, hábito, nenhuma atitude, perdão, sem, é, sem praticar, qualquer tipo, de atitude, de violência, sem praticar, qualquer, tipo, de atitude, de violência, agora, pensa na cabeça, desse homem, se todo mundo, fala pra ele, você jamais, vai conseguir, libertar um país, se você não der tiro, se você não responder em violência, se você não responder em agressividade, é impossível, você livrar um país inteiro, sem você, ter atitudes de guerrilha, de violência, mas ele foi lá, e fez, ele foi lá e fez, e conseguiu libertar, né, você já sabe, de quem eu devo estar, você já deve saber, de quem eu estou falando, né, ele ganhou, a alcunha, de Mahatma, Mahatma, na verdade, significa, grande alma, grande alma, a história desse homem, é incrível, Mahatma Gandhi, a história dele, é incrível, o que impedia, Gandhi, de libertar a Índia, do domínio, da Inglaterra, sem usar, a violência, nada, porque ele acreditava, fielmente, que ele conseguiria fazer, e fez, né, a partir do momento, em que a gente entende, que nós podemos, que os nossos pensamentos, nos dizem, você pode, você vai conseguir, coisas, aparentemente, impossíveis, se tornam realidade, coisas, aparentemente, impensáveis, na história do filme, da sua vida, se tornam realidade, se tornam realidade, basta você pensar, diferente, é tudo o jeito, como você pensa, tudo o jeito, como você pensa, se Mahatma Gandhi, tivesse pensado, não dá para libertar, a Índia, sem usar da violência, ele não teria conseguido, realizar, o feito, né, e eu considero, um dos maiores feitos, da história da humanidade, na verdade, é um exemplo, para todos nós, hoje em dia, que achamos, que a violência, a resposta agressiva, ela vai nos dar, alguma chance, de libertação, nunca dará, nunca dará, ela pode dar, alívios momentâneos, né, ela pode dar, pequenos, respiros, né, de alívio, mas, a libertação, a libertação, ela está dentro de você, e ela chama-se, amor, essa, é a verdadeira libertação, quando a gente tem amor, os nossos pensamentos, eles se direcionam, para um lugar melhor, quando a gente se conecta, com a nossa alma, ou seja, a nossa alma, que nos orienta, e nos governa, e nos diz, que nós, sim, temos merecimento, e podemos fazer, coisas que nós achamos, ou acreditamos, serem, impossíveis, de serem feitas, quando a gente se conecta, com a nossa alma, e com o nosso coração, os nossos pensamentos, eles vão, para a direção correta, absolutamente, de forma natural, de forma, muito, é, tranquila, você não precisa ficar, brigando, com seus pensamentos, você não precisa, entrar, em conflito, em luta, com seus pensamentos, porque a única coisa, que você vai fazer, se você tomar, esse tipo de atitude, é alimentar, os seus piores pensamentos, no meio do conflito, você vai começar, a falar, está vendo, eu não consigo, eu não posso, não dá, e tal, e não consigo, e eu não consigo, pensar diferente, eu não consigo, enxergar diferente, então, o que você tem que fazer, relaxa, o seu corpo, entre em contato, com a sua alma, relaxa o seu coração, e começa, relaxado, se deixar aberto, ou se deixar aberta, para você poder receber, novos, e melhores, pensamentos, pensamentos, a tensão, nos provoca, os piores pensamentos, a angústia, nos provoca, os piores pensamentos, a ansiedade, nos provoca, os piores pensamentos, a partir do momento, em que você respira, com calma, relaxa o seu corpo, você está aberto, para receber, os melhores pensamentos, possíveis, e se Gandhi, conseguiu libertar, 350 milhões, de indianos, da tirania, da Inglaterra, será que você, não consegue resolver, os seus problemas, será que você, não consegue, num lugar, porque Gandhi, é um ser iluminado, Gandhi, só nos deu o caminho, ele só nos deu o caminho, pensem, que é possível, pensem, que é possível, começa assim, e se for possível, e se for possível, você se livrar, dos seus problemas, e se for possível, você conseguir, um nível mais alto, de prosperidade, e se for possível, aquela ideia, de negócio, que você está querendo fazer, ela der certo, e se for possível, você ter um relacionamento, maravilhoso, com as pessoas, que são próximas a você, e se for possível, a forma de pensar, é o que nos impede, de agir, e nos impedindo, de agir, ela nos impede, também, de ter realizações, e êxitos, maravilhosos, na história, do filme, da nossa vida, é tudo, o jeito de pensar, o jeito de pensar, e o jeito de enxergar, se você conseguir, administrar isso, dentro de você, isso, você só precisa fazer isso, simplesmente, administrar, isso dentro de você, sinta-se muito bem, sinta-se muito bem, porque, conforme você se sentir, os seus pensamentos, já são outros, já estão em outro lugar, já estão em outro patamar, busque sempre, durante todo o dia, se sentir bem, busque sempre isso, busque sempre isso, abandone a preocupação, abandone, é, 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 a sua angústia, abandone, a sua ansiedade, de fazer as coisas, e simplesmente, sinta-se bem, sinta-se com muito amor, sinta-se com muita luz, e aí, a partir do momento, em que você se sentir assim, os melhores pensamentos, vão vir até você, através, da sua, intuição, você vai começar a intuir, coisas maravilhosas, que vão acontecer, na sua vida, então, o que te impede, de fazer, é a forma, como você pensa, mude, a forma de você pensar, você vai mudar, a forma de você sentir, você vai mudar, a forma de você vibrar, e aí sim, você vai conseguir fazer, tudo aquilo, que você sonha, em fazer um dia, a recomendação, do filme de hoje, é exatamente, sobre esse cara, eu recomendo, muito, que você assista, o filme, Gandhi, o filme Gandhi, conta a história, desse advogado, que libertou a Índia, do, da tirania, do domínio, da Inglaterra, 350 milhões, de indianos, aproximadamente, foram libertos, por esse cara, através da não violência, através da não violência, ele conseguiu, conduzir a Índia, um país inteiro, inteiro, a reagir, da forma, como ele achava, correto, que fosse reagir, ou seja, através da paz, através do amor, através da não violência, ele foi lá, e conseguiu, será, que as coisas, que nós estamos vendo, como impossíveis, elas são impossíveis mesmo, será, será, que não é a forma, da gente ver, da forma, da gente enxergar, e da forma, da gente sentir, será, pensa aí, pensa aí, usa os seus sentimentos, e os seus pensamentos, para você entender, para que lado, que você vai, muito obrigado, por você me dar, a coisa mais preciosa, da história, do fim da sua vida, muito obrigado, de coração, por você ter escutado, as nossas conversas, e, dê um ponto de virada, na história, do filme da sua vida, faça isso, antes que seja tarde demais, porque vai ter uma hora, em que o destino, vai chegar para você, e vai dizer assim, acabou a brincadeira, corta, Música 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 Legenda Adriana Zanotto